Essa é pra você Obrigada, é minha preferida Per uscire Sola com te Eu não acredito Eu não acredito Não há nada de ti Porque tu sabes Volta mil coisas De mim Lacha que eu viva O namoro romântico Nela mesa Que venga cada giorno Ma ora no Não há nada Não há nada Não há nada Per amarte Não há nada Eu não acredito Eu não acredito Sola com te Eu não acredito Se tu vorrai Se tu vorrai Aspettarmi Quello giorno avrai Per o meu amor Per te Lacha que eu viva O namoro romântico Nela mesa Que venga Que venga cada giorno Ma ora no Não há nada Não há nada Não há nada Não há nada Per amarte Se tu vorrai Se tu vorrai Se tu vorrai Se tu vorrai Aspettarmi Qual o meu amor Qual o meu amor Qual o meu amor Em mim Se tu vorrai